Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo por aí? Amigo Jonas por aqui. Eu tô falando baixinho hoje no vídeo porque é o seguinte, ó. No final do corredor, entrando ali, é a minha sala, tá? Aqui embaixo é o início da loja. Então, pessoal, vou mostrar algo pra vocês. Eu vou trollar o Benjamin, tá? O Benjamin, o nenê do papai, ele tá lá colocando moedas lá no site, sabe? Lembra que eu fiz o vídeo dele cadastrando moedas? E eu vou tentar vender uma moeda pra ele. Eu vou tentar vender uma moeda pra ele, entendeu? Tá, aí eu vou... Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Eu vou tentar... Eu vou tentar trollar ele com a moeda, pessoal. Que eu montei porque não é muito praude na internet. Então, eu vou trollar ele, ver se ele cai na trollagem. E depois, eu vou... Vamos ver se ele vai cair. Por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês como é que é a entrada da loja aqui. Pra vocês verem, tá? Vou usar a trollagem pro Benjamin. Vê se ele me paga 5 mil reais numa moeda. Vou dizer, Benjamin, ó. Vai aceitar parcelado. Tu paga aí, né? Devagarzinho e tal. Eu vou dar a moeda desse. Ele identifica, pessoal. Porque os meus inscritos, junto com ele, vão poder identificar essas fraudes que tem na internet, tá? Lá, Prefeitura Municipal da Caxeirinha, ó, pessoal. Lá, lá. Então, quem for de Porto Alegre, Canoas, Nuvamburgo, pode vir visitar. Ó. Aqui na cidade tem a placa, ó. Aí você sobe, né? Ó. Quem for passar aqui na frente, ó. Vou botar lá. Lá tá a loja, pessoal. Lá na frente tá a loja lá, ó. Tá vendo? Aqui tem essa plaquinha que ajuda você a identificar. Agora, vamos lá ver se o Benjamin cai na nossa trolagem, pessoal. Vamos lá ver. Porque eu já deixei montadinha a moeda lá pra ele. Ver se ele vai cair ou não, tá? Então, vamos junto lá trolar o nenê do papai, né? O nenê do papai, ver se ele vai... Se ele vai cair nessa trolagem nossa, não. Vamos lá. Agora que vocês... Ó. Ele tá lá fazendo anúncio. Eu vou abrir aqui. Deixa eu fechar aqui. Oi, Benjamin. Tudo bem por aí? Tudo certo aí? Bem. E aí? Tô gravando um vídeo pro canal aqui, velho. E como é que tá os anúncios aí? Tá tudo certo? Bom, vai. Tá. Tá conseguindo colocar uns anúncios? Como é que tá? Vamos ver. Mais uma moeda aqui, ó. Vamos ver. Virei a página. Tá. Na média de que valor tá ficando, bem? Cinco reais, dez reais. O pessoal completar a coleção, né, bem? Aham. Ó, nove e noventa, seis e noventa. E o pessoal, se quiser comprar as moedas do site, é só ir na descrição, né, bem? Aham. E aí, clica ali, compra no Pix, no boleto, né? Bem, eu achei uma moeda muito rara aqui, você viu? É, muito rara. Eu acho que vou querer negociar contigo, viu? Quer ver? Olha só. Vou botar aqui pra você ver, ó. Olha só, bem. Tá vendo ali? Tá. Ó. Ó. Olha aqui, eu achei, bem. Ó. Ó. Dois lados. Dois lados. Ó, vamos ver se tu acha, vamos ver se tu acha o defeito. Ó, ó. Vira, gira aí pra te ver. Gira aí. Aí, bem, ó. Quanto tu acha que vale a moeda essa aí, bem? Trezentos. Trezentos o quê? Três mil? Não, mil reais. Não, tem bifacial que vale cinco mil reais. Essa aí, imagina a primeira que foi achada. Hã? Oitocê? Pagaria oitocentos nela. Não sei. Vamos ver. Bem, essa moeda aqui, ó. Se ela fosse original mesmo, não fosse... O pai tá fazendo uma trollagem no canal contigo, tá? Se ela fosse original, ela valeria uns cinco, dez mil reais, tá? Entendendo? Ó, mas ela é uma trollagem que o pai tá fazendo, tá? Entendendo? Ó, quer ver? Ó, ó, ó. Tem duas moedas aqui, entendeu, bem? Aí, ó. Já eu sei até, já paga oitocentos. Isso, isso é falso ou não. Viu? Viu? Ó. O Benjamin tá falando do risco, né, bem? A gente compra, às vezes, pode depois descobrir que é falso e perder o dinheiro, né? Então, né? Fica o risco aí pra galera. Muito bem. É o nenê do papai aí com a gente, então. Tá cadastrando. Quem quiser vai no site. www.mondonomeismático.com.br As melhores ofertas de catálogo, livros e moedas. É no nosso site que você encontra. Onde eu e o Benjamin trabalhamos. E é o papai e o filhinho parceiro aí. Nas moedas. Não caia em golpes, tá? Não caia em golpes. Não caia. Não fica atrás de coisinha que não existe, tá? Ah, é porque agora tem algo que não existe. Não. Então, provavelmente é falso. Tá bom? Vem com a gente que aqui nós vamos mostrar a realidade do mundo da numismática pra vocês. Até mais. Tchau.